Tudo bem negado? Eu tô aqui de volta, de volta no meu sabaião bonitão, dessa vez pra rodar Elder Scrolls 4 Oblivion. Tá aqui ó, dentro da minha HD de programação do Windows, tá aqui o meu Oblivion, ele não tá querendo não. Não tá querendo nem embolgando imagem? Peraí, então o senhor se fodeu, peraí que eu já dou um jeito de ser um problema. Ele disse que não acha. Coloquei aqui pra rodar o Oblivion, a tela fica toda preta, depois volta na mesma resolução que o Warcraft, na resolução menor que a tela, ó. E tá aí a apresentação do jogo, parará parará parará. A gente está... O que é? Como é que é, Leandrinho? Dá um tchauzinho pra câmera. E aí tá o jogo. E aí, pra provar aqui, é ali, não sei, o safadão, ó, esse daqui não deixou passar a seta, ó. Aí fica complicado, hein, mano. Olha, ele não deixou acessar a barra, tá vendo? Mas tudo bem, ó. Dá pra fazer isso aqui, ó. Tá vendo? O Windows não faz isso daqui, ó. Você aperta o Alt Tab no Windows, já faz... Nem não vai rodar por um nenhum, aí, ó. Que beleza, né? Nossa, que maravilha. Bom, não vou começar o jogo, porque esse jogo é cumprido, cheio de CG. Vou dar uma clicadinha aqui no Exit, Exit Game, e tá tudo certo. Até a próxima.